Oi. Oi. É um vídeo diferente hoje. Por que é diferente? Por que é diferente? O que você tem na sua mente legal? O vídeo de hoje a gente vai mostrar os prós e contra de você querer sair do Brasil para vir morar no Japão ou guardar um dinheiro bom e voltar para o Brasil, né? Que essa é a ideia de 90% dos brasileiros. É, né? Quem pode vir pra cá tem essa ideia, né? Essa é a ideia. Quem não tem, tá achando um jeito de casar com uma descendente ou conseguir um trabalho aqui, assim, sei lá. É meio difícil, né? Você entrar aqui com visto de trabalho, né? É o mais... É muito raro. Acho que eu vi umas três pessoas só desse estilo. Agora, é porque assim, eu cheguei nessa... Achei bom fazer um vídeo assim, porque aconteceu... Teve uma situação dentro da minha fábrica que eu fiquei pensando, né? Que o cara falou assim, pô... Ele trabalha aqui já no Japão faz tempo e ele falou assim na semana, né? Ele falou assim, pô... Eu acho que esse final de semana vou lá na agência de viagem para comprar uma passagem para o Brasil porque minha mãe não tá bem, né? Ele falou isso, né? Aí eu falei, pô... Aí eu... O cara que tava conversando com ele falou assim, ah, melhor você voltar mesmo porque mãe só tem uma, então você tem que dar valor e tem que voltar mesmo para ficar com ela, né? Até ela morrer porque ela não tava bem. Aí, depois de três dias que o cara falou isso, a mãe dele morreu. Só que... Então, essa situação pode ser... É ruim, né? Que perdeu a mãe. Só que o pior de tudo, né? Que a viagem do Japão até o Brasil é mais de 24 horas. Então, tipo, você fica sabendo hoje que faleceu, você não tem como pegar o avião hoje. No máximo amanhã ou depois de dois dias, né? Aí você vai pagar o maior caro a passagem, só que você vai chegar lá e não vai dar tempo. Então, você já vai encontrar... O corpo tá podre, já. Já tá podre ou tá no túmulo, já tá, tipo, enterrado, entendeu? Então, tipo, eu fiquei pensando, pô, será que vale a pena? A questão é essa, né? Será que vale a pena você meio que largar tudo no Brasil, família, etc. Pra mim, morar aqui no Japão? Sim. Uma coisa boa é que você, digamos assim, você vem pra cá, você consegue um serviço, você consegue dinheiro muito fácil. Sim. Certo? Mas, como posso falar? A maioria das pessoas vem aqui, vê que dinheiro entra fácil, então a pessoa pretende ficar dois anos, juntar dinheiro e vazar. Mas aí ela consegue dinheiro e pensa, ó, dinheiro tá vindo fácil, sei lá, vou comprar um carro. Aí compra um carro. Iphone. Aí compra um iPhone. Aí começa a comprar essas coisas todas de luxo aí. E? E acaba meio que, passa dois anos e não junta dinheiro. Aí passa dez anos e vem o dinheiro. Ainda também tá aqui morando. Então você pensa, esse tempo que você, sei lá, poderia ter juntado esse dinheiro e voltado pro Brasil pra viver com sua família, não. Você perdeu todo o tempo aqui. E não guardou nada. E não guardou nada e meio que, sei lá, morando num meio, como posso falar, onde você não é bem-vinda na maioria dos casos, né? O japonês tem muito preconceito, morando numa casa pequena também, na maioria dos casos. Que é do governo, né? É. Que é muito difícil encontrar alguém que, tipo, tenha uma casa aqui. Ó, dá pra contar num dedo, a pessoa que conhece. Acho que umas três são, que moram dentro de casa. A gente mesmo mora em um apartamento da prefeitura. É justamente porque a gente não tem, assim, eu pelo menos não tenho intenção de morar pra sempre no Japão, por isso que eu não prefiro morar. É por isso mesmo, o pessoal vem com essa intenção, né? Vem com a intenção de não morar aqui direto, aí fica pagando aluguel, pagando aluguel, e quando você vê, é tipo, o dinheiro que você pagou no aluguel dá pra morar uma casa, cara. É, mas é verdade. O tempo que minha mãe já tá, tipo, 20 anos, já dá pra pagar já, pô, dois terços já de uma casa aqui no Japão, né? Seria. Aí você vê o que acontece, o que você perde quando você tá aqui? Você vem pra cá, de repente, sei lá, alguém na sua família, igual um negão faloso, fica doente e acaba morrendo. Aí. O que você pode fazer com isso? Então, o caso do meu pai foi assim, meu pai perdeu o pai dele, a gente já tava, não tinha dinheiro pra voltar, pro meu pai voltar no caso, e também não ia dar tempo. E daí ele falou, não tem, não tem o que fazer mais. Se ele voltar, ele já vai vir enterrado, só vai dar pra ver a família assim, chorando só, né? Então, tipo, ele acabou ficando em casa, tipo, ele ficou mal pra caramba, só que não teve outra, não teve outro escape, entendeu? Então, teve que ficar, então, será que, não, não vou falar que não valeu a pena pro meu pai, tipo assim, ele conseguiu comprar o que ele quis, que era um apartamento, só que também teve o seu lado ruim, né? Perdeu o pai, que não pôde estar junto, só que, acho que na hora ele pensou na família, né? Por isso que ele voou aí pro Japão, minha mãe também, pra trabalhar, e... Mas meu avô, meu avô, ele sempre diz assim, o tanto que vocês trabalham no Japão, tipo assim, né? Foi que se tivesse um negócio próprio, tinha dado certo. Sim. Porque ele falou que o tempo que vocês trabalham, tipo, o normal de uma pessoa trabalhar aqui, chega a ser 11, 12 horas por dia. 10, 11, 12, né? Tipo, meu pai trabalha 12 horas por dia. Meu avô sempre fala, se vocês tivessem se ajuntado dando dinheiro, e o tanto tempo que vocês trabalharam no Japão, trabalhando 12 horas por dia, não tinha como não dar certo. Um negócio sem abrir, sem no Brasil, entendeu? Aí a gente pensa depois de 20 anos, aí meus pais pensam, pô, é verdade, né? Se a gente tivesse se esforçado desse jeito aqui no Brasil, talvez a gente estaria até melhor, e a gente estaria no Brasil já, né? Tipo, sei lá, na minha opinião mesmo, o certo seria a pessoa vir aqui meio que pra passar um tempo só, né? Não passar um tempo, eu digo, férias, não pra trabalhar. Ah, sim. É. Porque, antigamente o pessoal falava, né? Ah, juntar dinheiro no Japão é de boa, mas é difícil. O meu pai sempre fala, ele fala assim, antigamente, uns 15, 20 anos atrás, ele falava que 100 dólares no Brasil era muito. Hoje, 100 dólares no Brasil, você não faz nada. 200 reais não dá pra fazer nada, né? Se você, se você, capaz de você ir num, pegar um dia com a família passear, já era esses dois, 200 reais, né? E meu pai falava assim, que antigamente ele compra, ele conseguia comprar um apartamento em dois anos. Hoje, mano, você compra um apartamento no Brasil, pô, tem que trabalhar pra caralho, mano. Então, aí o pessoal, na maioria das vezes, coloca lá no comentário dos vídeos, assim, né? Ah, faria de tudo pra morar no Japão, ou trocaria o Brasil pelo Japão. É, então, aí o pessoal fala, né? Eu quero ir pro Japão pra trabalhar aí, né? Então, esse, tipo, é porque no comentário a gente não consegue ver a reação dele falando, só que quando eu vejo isso, eu falo, pô, esse cara não sabe o que é o Japão. Exatamente, isso. É isso mesmo. É essa questão. Vim, 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 tipo, nas férias, como eu falei, é de boa, sabe? Passar um tempo, calma. Não, é igual você. Você foi pro Brasil, passou um tempo, da hora, mas se for pra morar lá, vai se fuder, certeza. Mas é a mesma coisa que no Japão, tipo, você vem pra, sei lá, pra morar, você quer trabalhar assim e tem que aguentar chefia falando um monte, assim, então, mas, sei lá, a questão é você vir trabalhar, acho que, que difícil ser feliz aqui. É, ou você, é, ou você consegue suas coisas fácil, mas você não, sei lá, cara. Não tem nem o termo. Ou você gosta ou não gosta. Não gosta, né? Tipo, a maioria das pessoas, quando vem pra cá e gosta de ficar aqui, elas têm filho. É. Porque elas querem segurança. Aí, quando tem filho, elas preferem aqui. Só que depois que fica, passa um tempo e já querem voltar já pro Brasil, né? Eu acho que aqui, pra você ter uma educação, uma criação, aqui daqui, tipo, até os 15 anos, é excelente. Você não precisa ter preocupação com o filho e tal. Aí, depois em diante, o pessoal já reclama, tipo, da nossa idade, reclama que não tem muita festa aqui no Japão. É, então. Depois das 10, você não pode fazer barulho. É, você não pode ficar na rua, tipo, à toa, às vezes, o policial já tem perguntas, né? Isso é ruim, né? Tipo, mas é regra, que é regra e a gente tem que seguir, né? É, em questão a isso, acho que o Brasil é mais de boa. É, então, mais de boa, muito mais de boa. Eu acho que... É, é muita tentação, entende? Da pessoa... Que diga. É, a pessoa... Principalmente as pessoas que curtem mais anime, tipo de coisa, sabe? Eles falam, ah, vou pro Japão, porque eu quero morar, porque eu quero ir pro... Pra toldar e eu quero assistir anime na televisão. É, só... Não, mano, você tem que meio que deixar o anime de lado. Anime só passa, sei lá, das 7 às 8, das 6 às 8 da tarde, assim. Mas tem que meio que se focar mais no que você vai fazer. Aqui, né? Sem ser anime, sabe? Que é... Apartamento não é barato. Comida não é barata, conta não é barata. Cara, qualquer coisa que você comprar aqui, Que é relação a terreno, é muito caro aqui. Terreno aqui no Japão é muito caro. Então, você pega, tipo, um preço que o nosso amigo pagou numa casa, Tipo, chega pra comprar no Brasil, Dava pra comprar uma coisa, tipo, umas 3 vezes melhor. Umas 3 vezes até maior, entendeu? Então, se você é descendente, ou é casado com uma descendente, Tá disposto a... Não, tá disposto não. Quer vir morar pro Japão, Já fica ciente disso. Se você quer morar pra sair pro Japão, é uma escolha sua. Mas se você quiser trabalhar, Mano, guarda o dinheiro o máximo que você puder. E... Vai embora. Vai embora. Vai embora, porque eu não consigo ficar, não. Tipo, você vai gastar só dinheiro, dinheiro e... Não, então, Sarah, você tá atrás da câmera. Sim. O que aconteceu? Você tá aqui no Japão, só vou morrer. Hum. Como foi não conseguir se despedir dela? Pessoalmente, não poder, sei lá, dar um abraço, um beijo nela. Ah, mas sei lá, acho que a morte chega a qualquer hora, sabe? Independente se tá longe ou perto, mas... Tá longe, você se sente, sei lá, impotente, porque... Parece que você tá fugindo da dor, sabe? Eu tava ouvindo o Yuji falar do pai dele. Dele não ter ido, quando o avô do Yuji morreu. Tipo, a família que tá sofrendo lá no Brasil, pode ter certeza que a hora que você vai morrer, Seu pai fala, ah, é fácil pra ele tá longe, não tá passando por tudo isso. É, pior que isso daí é... Só que ninguém imagina como que é tá longe, não poder fazer nada e não poder ver a pessoa, não poder acompanhar tudo. Isso, tipo, pra quem deve tá fora, parece até que a pessoa, ah, a pessoa não vai vir, tipo, meu pai... Não, não tô falando que meus familiares devem ter pensado, assim, julgando, mas... Pensar assim, ah, o Roberto nem veio aqui, tipo, ver como que tá, acho que ele nem liga, tá ligado? Sim, exatamente, só que não é tão simples. Não é assim, pô, além de não tinha dinheiro naquela época, meu pai não tinha dinheiro e também não ia dar mais tempo de voltar. Não é questão de ser simples ou não, acho que é uma coisa que não é dinheiro que meça, mas... Tem vezes que não dá, tipo, se eu tivesse dinheiro e se eu tivesse tempo, eu iria vir minha avó, sabe? Quando eu soubesse que ela tava mal, mas... Tipo, eu não sei... E isso é pela vida no Japão? Ah? Isso é pela vida no Japão? Ah, sim. Porque você tá muito corrido aqui? Tem muita coisa pra fazer? Sim, do nada eu trabalho, eu pego e falo, não, tenho que sair daqui. E também, mas, tipo, não é só questão disso, entendeu? É uma sessão de fatores que tem. Mas, por fim, compensa ficar aqui? Pô, eu acabei de perder minha avó, você vai fazer essa pergunta. Compensa não é... Não é a minha palavra compensa. Vale a pena? Vale a pena? Eu gosto do Japão, mas, tipo... Tem coisa que não vale a pena, porque eu sou muito apegada com a minha família. É, tipo... E nessa parte, eu não sinto que vale a pena. É, justamente porque não... Tipo, não esperava isso, entendeu? E já... E quando veio, não teve o que fazer mais. Não, só a questão de, tipo, separar já da família já não vale a pena. É, já é ruim, já é zoar. Mas aí eu tenho que pensar na minha vida também, sabe? Tipo, minha faculdade, a minha... É, você ficar preso só na família, tipo... Aí você acaba... Não é bem. Você vai ficar limitado, né? Onde a gente vai chegar nessa conversa? Tipo, a pessoa... Que conclusão vai chegar? Se você ficar pensando muito na família também, você fica limitado, velho. Aí você vai falar, vou parar de trabalhar porque eu quero curtir mais minha família. Tipo, também não... Né? Você só pensa nisso depois que a pessoa morre, né? Você fala, pô... Podia ter deixado de jogar futebol com tal amigo pra ficar, tipo... Mais com o meu pai, fim de semana, ou só a mãe, fim de semana. Fim de semana foi que eu tava assim. Tipo, eu deixava de sair com o pessoal pra sair com o meu pai. Não, tipo, não é nada, mas é... Porque eu achava que ele ia morrer. Ai, que horror. Meu pai tá com o quê? Tá com 63 agora, 63? Mas na época que ele tinha 50 e... 10 anos atrás. Ele tinha 17 anos. 3 anos. Ele tava com uns 50 e pouco lá, mas eu... Sei lá, mano. Eu queria ficar perto dele porque... É por isso que ele foi no nosso primeiro encontro? Sério? Não, mano. Claro que sim! Claro que não. Claro que é, saiu eu, você e seu pai. Não, sim, mas ele que não, pô. Ele que não tem nada a ver, pô. Seu filho que não pô. Seu pai morrer, você tá de boa, pô. Você devolou seu pai até por um ano. Você tá de boa, pô. Não, é difícil. O pessoal comenta, fala assim, ah, quero ir pro Japão, quero trabalhar. Não, o Japão compensa pra quem tem um objetivo. Tipo, pra você que não tem um objetivo. Não, não adianta. Não tem porque você tá aqui. E se o objetivo da pessoa for só dinheiro? Então, muitas vezes acaba não compensando porque trabalha muito, perde a vida e gasta muito aqui também. Então, vamos fazer negócio de pergunta e resposta rápida. Compensa vir pro Japão por dinheiro? Por dinheiro compensa. Não, mas então... Compensa vir por anime? Nunca. Pra passear só, né? Pronto. Se você for trabalhando por causa de anime, é uma puta. Não depende vir por dinheiro, mas isso, tipo, é da pessoa, meu. Eu sou muito econômica, no caso. Eu, se eu tivesse o meu objetivo, eu tô no Japão pra estudar, mas se o meu objetivo fosse guardar dinheiro, eu conseguiria guardar dinheiro. Não, mas é, sei lá, é muita tentação, sabe? Sim, é tentação, mas você tem que ter o seu pé no chão, sabe? Tipo, não, se é meu objetivo isso, eu não posso comprar isso. Ah, mas não. Tem muita gente que... Então, sim, eu também, sabe? Tipo, agora que eu trabalho e tudo, tenho meu dinheiro, aí eu olho uma coisa e penso, eu trabalhei pra ganhar meu dinheiro, então vou pegar e comprar. Coisa que a gente não precisa, sabe? Porque aqui no Japão, nós temos muita variedade, muita coisa, então, pra quem gosta de novidade, assim... Tipo, na verdade, dá pra gente viver com o 4, mesmo sendo o iPhone 4. Dá pra viver com ele ainda de boa, né? Não, não dá porque... 4S. O meu foi o 5 pra roubar. O 5 pra roubar. Não, e eu peguei o 5. Meu, e você, em questão nenhuma, compensa pegar o iPhone. Você é o mais gastão daqui, velho. E eu gasto e eu não tenho. Ele é o que menos ganha e que mais gasta, eu posso ter certeza. E você é o que quis fazer esse vídeo? É, é, é. Desculpa. Puta que parada, velho. Tipo, eu sou muito, como chama o salário, irônico. Compensa, né, pro Japão? Hipócrita. Não. Não é irônico, é hipócrita. Hipócrita, é irônico. Aqui é o português, né? Ah, o negão teve todos os iPhones desde o 3, mano. Eu tive o primeiro... Não, depois eu pulei do 4 pro 4S. Eu não tive o 4, mas tive o 4S. Aí teve o 5, peguei o 5. Aí roubaram o 5, peguei o 4S. Agora, tipo, vamos comparar. Tipo, a infância, né? A gente tem uma classe aqui... É... Média, né? É média ou baixa? Média ou baixa? Média ou baixa. A gente tem uma classe média ou baixa. Agora você vai falar... É mais baixa. É mais baixa. É mais baixa. Vocês não passam fome. É, não... Se passar é porque vocês querem. Não, eu... Se passar é porque vocês são preguiçosos. Você fica assistindo com a gente em média. Comparando a nossa vida em relação ao Japão. Não em relação ao Brasil. Aí senão a gente ia ser classe... Não, é média ou baixa porque tem muitos japonês que passam fome. Tá, média ou baixa. Média ou baixa. Média ou baixa. Olha, a gente é classe média. Tá no meio termo, assim. E eu tive tudo. Tive Xbox, tive Playstation, tive todos os Playstation. É... Tive... Computador bom. Agora eu vim e pergunto pra vocês. Teve tudo isso. E que lugar no Japão que você visitou? Visitei? Hã? É... Toyota? Então, nenhum. É... Calma, é... Se não fosse o Aki Pod, eu acho que eu não ia conhecer nenhum lugar. É só Disney e Toyotas. É, o Aki Pod é só muita coisa, cara. Conheci um castelo e tal. Pior, né? Se não fosse o Aki Pod, eu não ia conhecer nenhum lugar. Castelo de Nagô. Museu de Toyota. Nossa, peraí. Você tá falando que você conhece o Japão porque você conhece o Castelo de Nagô. Mas nunca passei em Tóquio. Tóquio, nunca vi passear em Tóquio. Então, é isso que... Já passei por Tóquio. É um bom exemplo. Tipo, a pessoa vem trabalhar aqui. Meio que se foca no dinheiro. Tipo, em vez de aproveitar tudo que tem aqui no Japão, a chance de ver ponto turístico. Sei lá. Hã... O que mais tem? Ponto turístico. Não é fácil. Compare eu com Yudi. Ele teve tudo dessas coisas e não viajou pra lugar nenhum. A gente não tinha carro, não tinha nada. Eu e meus pais aqui. E eu fui viajar, tipo, o Japão inteiro. Uma coisa só que eu me arrependo é não ter conhecido Tóquio. Só isso, só isso. Para mim. Tipo, você não tem por que tá fazendo esse vídeo. Então, não. Mas a questão é... O pessoal que quer sair do... Eu não tive escolha de morar no Japão, entendeu? Eu tô aqui no Japão porque nós seguimos, meus pais estão aqui. Mas a questão do brasileiro, sair do Brasil, vir pro Japão, será que... É aquela coisa, né? Eu sou o pior exemplo. Eu sou o pior exemplo do que tem. É, então. É? É, ou o prato do cara da mesa do lado parece ser mais gostoso, sempre. Será? É por isso. Acho que é por isso que o pessoal fala. Vê a gente aqui e pensa, ah, eu quero morar no Japão também. Mas não é muito. É, viu maravilhas, cara. Uma coisa que dá raiva é que sempre que você fala, tipo, tô cansado do Japão, por exemplo. Que eu? Alguém vem e fala, a política do Brasil, meu, não é. É, tipo, todo lugar tem os pontos positivos e os pontos negativos. Isso vocês têm que entender. Todo lugar. Vai pra Polônia. Existe esse lugar? Existe. Que vai ter os pontos bons e os pontos ruins. Sim. O Brasil tem pontos bons e pontos ruins. E agora a pessoa no comentário fala, cadê os pontos bons do Brasil? Então, você não enxerga porque você não sabe isso. Mano, sai da sua casa. Sim. Simples. Abre janel. Não precisa nem sair de casa. Vai lá pra... Pra Ceará lá, mano. Pra Praia lá. Vai pro Parque da Mônica, mano. Pé do Carreiro. Você deve ter um escorregado de resumo. É, o... O Corregadorzinho. O... O... Como chama aquela pôla lá? Aquela piscina lá que tinha que ir no Brasil? É, Wet n Wild. Isso, Wet n Wild. Nossa, que isso. Vai pro Hopi Hard. Olha lá, tem a bolha gigante lá. Hopi Hard, mano. Cada país tem sua coisa boa. Nossa, cara. Vocês estão piorando o negócio. Tá falando que... Que Wet n Wild é o ponto bom do Brasil, né? Dá licença que eu faço esse vídeo, vai. Simples. Não, mas a gente quer chegar numa conclusão. Vale a pena você, tipo, abrir mão de tudo do Brasil pra você morar aqui? É esse... Nessa esposa que a gente quer chegar. Não, não. Não, só que vocês não estão entendendo também, o ponto. Então, espera. Então, vamos assim, ó, o ponto. Se vale hoje, hoje, 2014, vale a pena vir pro Japão... 2014, dia 27 de setembro. Setembro. Se vale a pena vir pro Japão, porque se a gente colocar 20 anos atrás, é com certeza vale a Com certeza. Com certeza. Aquela época valia. Aquela época valia. E agora? E hoje, entendeu? Então, vocês dizem com uma motivação de guardar dinheiro. Guardar dinheiro? Só isso. Só isso. Ou não? É, não. Só guardar dinheiro. E se possível, poder conhecer alguns pontos turísticos de acordo com... Porque, por exemplo, vamos pensar na coxina. Não, não, não. Calma aí. Depende do motivo pelo qual a pessoa vai vir pra cá. Então. Ó, vamos pensar na coxina. Ela veio pra cá pra estudar, certo? Então, vamos abrir uns parênteses, uns colchetes, umas chaves aqui. Se for vir pra estudar, compensa? Se você quiser estudar igual um louco e também trabalhar junto, porque aqui você não pode só estudar se você vai morar aqui no Japão. Tipo, se você for passar um ano, compensa. Mas se você, tipo, você tem um visto pra vir estudar aqui, você não pode trabalhar? Então, isso que eu tô falando, pra você vir morar um ano, compensa. Agora, se você mora aqui, no caso eu, e que estudo aqui e tem que trabalhar tudo pra me auto sustentar, aí você tem que pensar duas vezes, porque eu, quando eu tô em aula, eu não tenho horário livre pra mim, sabe? Não, mas aí, esse no seu caso, é quando a pessoa já vem aqui, digamos assim, não só pra estudar. É. No seu caso, foi. Então, se a pessoa vem só pra estudar. Só pra estudar, se ela ganha um visto de estudo. Eu acho que compensa, é só um ano e é uma experiência nova. Não, só que, pra você se sustentar um ano, tem que estar... Mas as pessoas ganham dinheiro da bolsa, né? Se você não ganha dinheiro da bolsa, aí você vai ter que gastar as suas economias, aí você tem que pensar, porque o Japão é um país caro. Tipo, vai ter que, os seus pais, se você for estudar aqui e precisar de dinheiro, uns 3 mil reais, tem que mandar, mano. Nossa, meu, não dá 3 mil reais. 150 mil? É um ano? Não, por mês, por mês, né, tá? Ah, sim, se você for morar sozinha... Uns 3 mil reais por mês. Assim, se morar em Tóquio, né? Se morar onde a gente mora, uns 80 mil dá. 80 mil ienes. Eu acho. É, vai dar quase 3 mil reais. Mas tem que ser, tem que ser uns 3 mil, mano. 3 mil... Quem que tem... Não, não é quem que tem mais, tipo, mano, 3 mil reais pros pais ficam amordando, né? Então, se você ganha bolsa, eu acho que é uma ótima experiência. Quanto que já ganha? Eu já vi até 125 mil por mês. Sim. Agora, falando desse negócio de bolsa, se a pessoa, tipo, ela pensa, ah, eu quero ir pro Japão pra ver anime na televisão, ver essas coisas, assim, como faço a palavra? Superficial? Superficial. Você faz assim, senta no seu sofá, se prende lá com o cinto e... Não, 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 não. Eu quero dizer assim, se a pessoa tem essa vontade de conhecer o Japão pra ver anime na televisão, ou tem algum ídolo japonês e tal, só que isso se torna, digamos assim, que um estímulo pra ela estar estudando e conseguir um vício pra estudar. Se se torna um estímulo, é diferente. Aí, ela consegue vir e vem pra cá, só que ao invés de estudar, ela fica bitolada naquilo. Que ela se tornou o motivo pra ela estudar, entende? Ela só estudou por causa disso. É. Bom, se ela tá feliz com isso, ela te compensa. Mas, por exemplo, se ela fala que... Não compensa? Ela vai... Pô, ela podia estar estudando. Sim, mas é a vida dela. Se ela tá feliz com isso, ela acabou. Desculpa, eu vou sair daqui. Se ela estiver feliz, aí ela tá de boa. Mas eu tenho certeza que daqui 10 anos, ela vai pensar e vai falar, pô, não valeu a pena, né? Tipo... É, ou valeu, né? É, porque a menina não tem idade, né, mano? Se a pessoa gosta, vai gostar mais da vida, eu acho. Mas, tipo, se a pessoa quer vir pro Japão estudar um ano pra ver anime, então eu acho que é a mesma coisa que eu vou falar agora. Eu quero ir pros Estados Unidos pra tomar Coca-Cola. Comer hambúrguer e atirar com shotgun. É a mesma coisa. É do jeito estúpido que a gente escuta isso. Porque é... Isso soa estúpido. Hum... Porque, meu... Você acha que a gente fica o dia inteiro montando... Vai pra estação de Pikachu? Vai pra... Vai ligar o carro? Vai abast... Abast... Pega... Pega o blusão do Pikachu aqui. Abastecer... Abastecer o Yoshi, sei lá. Não, sabe? Não é assim... Não é um mundo de fantasia. Acorda. Pra falar a verdade, acho que cosplay mesmo... Acho que no Brasil tem mais cosplay do que no Japão, velho. Verdade. Eu acho que eu vejo mais no Brasil do que no Japão, cara. E esses otakus, assim, aqui no Japão, são os velhos solteiros que dormem com um travesseiro de mulher. É, sim. E se você vê uma sacolinha quadriculada assim, pode ter certeza que tem coisa pornosa. É. Porque os caras sempre andam aqui lá, acabou de fazer uma comprinha. Tá, ok. Então esse aí foi do foco dos otakus que estudaram pra vir pra cá. Agora se a pessoa, tipo, ela quer vir apenas pra conhecer, assim, entregar contato com a cultura, etc. Compenso. 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 Agora se ela quiser vir trabalhar, só trabalhar. Se ela não tiver filhos, se ela for sozinha, se ela não gastar, se ela não ser superficial, Compenso. Mas será que ela consegue se manter sem ser superficial? Se a pessoa tiver o foco, sim. Ó, é assim... É difícil, mas ela consegue. Vou dar um exemplo rapidinho. Tem... A gente... Eu sou quarta geração de coisa, né? É... Quem que veio pra cá foi a terceira geração da minha mãe. Hum... O foco deles era guardar dinheiro. Só que... Não conseguiu. Aí acabou tendo eu. E isso foi, na verdade... Eu sou o motivo de... É lá. Entendeu? Estraga a vida. É... Imprevistos acontecem. Imprevistos. E a maioria é isso, velho. Eles vêm, guardam dinheiro, só que além de acostumar, quando nasce o filho e pronto. Aí acabou mesmo. Aí... Acabou o motivo de ir embora pro Brasil, entendeu? Uma história triste que a gente vê aqui no Japão também é que a pessoa não conseguia ficar mais no Brasil porque não tinha mesmo o que comer, sabe? A gente falta de dinheiro. Ah, sim, né? Veio pra cá pra guardar dinheiro, começou bem e agora é sub... Tipo, tem tudo, mas não tem nada, sabe? Tem o último carro, tem todos os iPhones, tem um computador bom. E fica passando por um carro buzinando a meia-noite aqui, cantando pagode... E o que mais acontece... Então, a Sarah falou isso daí. Isso é que acontece muito. A pessoa compra tudo isso, só que ela não paga aposentadoria. Ela deixa de pagar aposentadoria porque ela acha que vai ter energia pro resto da vida dela, tá ligado? Trabalhando desse jeito. Então, a maioria não paga aqui aposentadoria nem no Brasil. Aí acontece que chega no... tipo, a geração uma acima minha, que seria os meus pais, chega indo pro Brasil, chega no Brasil e os filhos tem que sustentar do Japão, entendeu? Detalhe, a gente tem que pagar aposentadoria a partir do momento que você faz 20 anos, uma semana antes chega uma carta na sua casa falando que você tem que pagar aposentadoria. Nem que, nem que, nem que. E não é barato. Não é barato. Você tem que pagar uns 300 reais por mês? Ah, não sei. É, 15 mil, acho, por mês. Por mês, meu! Aí uma coisa, tipo, a pessoa, a pessoa chega assim, chega um ponto que a pessoa trabalha na fábrica e ela vê que, tipo, a fábrica não é pra ela. Ela tá de saco cheio, não quer mais trabalhar lá. Só que, tipo, e o que que ela faz? Ela não tem dinheiro pra botar no Brasil. Não tem como fazer. O que que ela tem que fazer? Levanta a bunda e procura algum lugar, porque lugar pra trabalhar aqui é que não falta. Meu, McDonald's. McDonald's nunca vai negar o emprego, sabe? Tipo, você quer trabalhar, só vai pro McDonald's. Igual eu fiz, sabe? De forma. Mesmo não sabendo japonês. Não, você vai fazer hambúrguer, sabe? Você precisa saber um um tanto. Só montagem a partir da montagem. Não, você precisa saber um tanto, claro, meu. Não é isso? Zero, tipo. Na época da crise um monte de gente vai pro McDonald's. Bom, resumindo. Resumindo. Se você quer de verdade ir pro Japão e você consegue fazer uma lista das suas vontades, do que você quer e os seus motivos de vir pra cá e que passem de desenho animado e cantores, meu, vem que você vai gostar. Ou não, mas vale a pena tentar, eu acho. Mas vem com um fundo de dinheiro garantido. O que que é fundo de dinheiro? Vem com uma poupança garantida, porque se você não gostar você pega e volta. Agora não vem apostando tudo, vendendo suas coisas aí, porque é bem provável que você quebre a cara aqui. É, mas aí você acaba ficando presa, sabe? Ok. É isso mesmo? Você queria chegar mesmo? E eu vim pra falar da minha avó, né? E eu falei, tipo, o vídeo inteiro. Legal. Mas, tipo, esse aqui fica como? Interagindo? Não, tá. Mas é isso, então. Você que quer vir pro Japão, pensa aí, né? Com esse vídeo. Se vale a pena ou se não vale. Essa foi a nossa conversinha, debate. Eu não me arrependo de vir pro Japão. Eu vim pra ficar 3 anos, tô a 8, sozinha, tô perdendo um monte de gente no Brasil e que tô perdendo um monte de oportunidades, mas tô ganhando coisa nova com isso. Então, eu acho que tá... Não vou falar que é igual por igual, porque o valor sentimental tá muito mais pesado do que o profissional, sabe? Mas, pra mim, eu sei que no futuro vai ser ouro isso que eu tô vivendo. Então, pra mim, compensa. É. Mas eu tenho uma vida muito diferente de, tipo, 90% dos brasileiros estão no Japão. Eu estudo, eu trabalho, então eu tenho uma rotina. Você trabalha no que gosta, né? Eu me orgulho. É, então. Então, eu não fico preso em uma coisa. Não fica numa rotina. Eu sempre tento buscar coisa nova pra não estressar, porque a partir do ano que você se estressa aqui é depressão e por isso que tem um monte de brasileiro nesse rato aqui. Que é normal, mano, depressão aqui. Tipo, pegar uns caras que tá mais de 10 anos aqui no Japão. Certeza que o cara vai falar que já ficou. Inclusive, perguntaram pra mim, tipo, assistindo o vídeo que a gente mora aqui. Como que a gente consegue ser tão animado nos vídeos morando nesse país de merda? Falando bem desse jeito. Sério? Também não é mesmo. Como vocês conseguem ficar sorrindo nos vídeos? Como vocês conseguem? Cara, mas... Cara, não dá pra sorrir no Japão. Deus concebeu uma vida pra você. É a mesma coisa. Você não vê gente na favela rindo, mano? Cara, na favela tem gente rindo. No Japão a gente pode rir. Você pode estar na maior merda possível e você vai ter um motivo pra rir. Se você não quer rir... Ainda mais o brasileiro. O brasileiro pode estar com a conta negativa. O cara vai estar rindo no final de semana. Tipo, a gente quando não tem dinheiro nenhum pra sair. A gente vem, tipo, vai na casa de alguém e sabe, fica, joga baralho, meu. A gente aposta moeda de tiém, velho. E a gente passa a noite com isso, sabe? Então você tem que saber o jeito de sair da rotina. É, mano. Isso é em todo lugar. É isso. Tá respondido. Se tiver... Mano, é da hora de bater assim. É, isso aqui é foda. Tipo, o debate nunca chega num ponto final. Nunca chega num ponto final. Então, porque tem lados diferentes. É. Tem os bons e os lados ruins. Então, sei lá, se esse vídeo foi útil pra você tirar sua decisão, né? Se seria bom pra você vir pro Japão ou não, tá? Uma coisa que eu tento sempre fazer pra mim é, tipo, não me contentar com uma só coisa, sabe? Se eu tô no Japão agora, eu sempre tento pensar em outras possibilidades. Tipo, e se eu for pra tal lugar? E se eu for pra tal lugar? E tal lugar? E tal lugar? Então, não ficar preso em uma só opção. Se você quer sair do país, vê direito pra onde você quer ir. O que que você tá buscando e coisa assim. Porque se for só pra reclamar do Brasil, você vai reclamar do lugar que você for também. É, qualquer lugar. Porque o problema não é o lugar, é você aí. Sabe? Eu reclamo muito do Japão e não reclamo do Brasil porque eu não tinha uma cabeça formada quando eu tava no Brasil ainda. Mas todo lugar vai ser ruim pra você se você não souber achar os pontos bons. É igual o Brasil, o pessoal dos vídeos lá falar, Brasil é uma merda porque tem corrupção, a política é uma bosta. Mas em qualquer lugar já, aqui já pronto tem. Aí tem terremoto, tem furacão. Então, é igual o meu professor falava, tipo, no Brasil, bala perdida mata um. Agora, terremoto mata milhares. Se der um forte. É o que ele fala, ele compara isso, sabe? Sim, não tá errado a parte dele, mas também tá certo. Só que, tipo, mas é diferente quando... Não, não sei se é diferente, mas é... O que causa é a corrupção. É a bala perdida. Mas, cara, quando você... Não é a corrupção. É a corrupção que causa o terremoto, né? É, não, mas quando você perde alguém por causa de outro alguém, acho que é pior do que quando você perde por desastre na internet. Não, você perdeu. Não, você perdeu. Mas você fica com raiva porque, tipo, a pessoa que matou, ela não vai ser julgada, entendeu? Você sabe, a pessoa matou, tipo, um parente e tá de boa, cara. Ele não vai ser preso, tá ligado? Pode ser preso, mas enquanto ele estiver fugindo... São só as chances. São só as chances. Mas, tipo, no Brasil é bem mais lerdo que no Japão. Eu acho que não existe tamanho de dor, sabe? Eu acho que se perder alguém é... Sim, mas é... Você tem a dor e a raiva, entendeu? Isso é pior, tipo... Terremoto, desastre natural, não tem quem você desculpa. Não, mas você vai querer ir embora do Japão. Eu iria ir embora do Japão. Tipo, tem muita gente que tem medo de vir no Japão por causa disso. E eu acho besteira. Tipo, ter medo. Eu me cago de medo. Estou aqui... Eu estou na minha casa. Aí começa a dar um terremoto. A primeira coisa que eu faço é sair correndo. E podem rir da minha cara, mas eu saio correndo. Eu não tenho medo. Não tenho nada. Nada. Tsunami, nem terremoto. Não tenho... Eu não sei se é porque onde a gente mora é de boa. Não é? Aqui não é de boa não, velho. Aqui não é de boa não, velho. Aqui não é de boa não, velho. Todo mundo já tem aviso até que se der um terremoto acima de 8, isso daqui tudo cai. Ah, é? Mas mesmo assim não tenho medo. Já estão falando mais de 10 anos atrás que vai dar um terremoto e vai partir o Japão no meio. A gente mora no meio do Japão, mano. É bem aqui. Falou que a nossa parte ninguém vai ficar vivo. É? Então... Mas você tem medo? Não. Também não tenho. Não sei também porque. Eu deveria ter medo, mas não tenho medo. Sim, deveria ter medo. Mas é aquela coisa tipo, no Brasil as pessoas podem ter medo de ser assaltado, de ser morto de repente por um ladrão. Mas aqui você corre esse mesmo medo, mas não com ladrão, sabe? Sim. De repente vem um terremoto e cai alguma coisa acima de ser morto de soterrado. Não que não tenha ladrão aqui, né? Isso, isso. Porque tem. Tem. Mas é muito raro. Você ouvi que matou tal pessoa. Muito raro assim, eu digo. Não é muito raro, mas comparado com o Brasil é uma coisa insignificante. Não, é muito raro porque... Você já ouviu alguém morrer? Alguém próximo assim que você é conhecido? Não, não. Meu Deus, você já ouviu alguém ser roubado por alguém chegar assim, ah, dá seu tênis. Dá sua carteira, dá seu relógio. Ah, eu ouvi quando, sem brincadeira, quando vieram o time do Corinthians. Não, mas ele foi brasileiro. Sim. Não, mas eu tô falando japonês fazer isso, japonês. Não, acho que não. Se o japonês for roubar, mano, ele vai pra loja, ele vai, sei lá, em algum outro lugar. Que acontece bastante. E pegar dinheiro. Isso acontece muito, mas não chegar numa pessoa pra dar o dinheiro aí. Esses furtos, né, que ninguém vê. Raro é muito raro. Eles fazem muito furto, tipo, nessas lojas, mas sem machucar ninguém. Pelo fato que não tem arma, eles usam no máximo. Pode usar faca, no máximo. Faca. No máximo. Mas eu nunca ouvi, cara. Ninguém levou... Cara, a única vez que eu vi que levou facado foi ainda brasileiro com brasileiro. Tô Yohashi, né? Não. É. Três anos atrás. Também é um kombin aqui. Foi Tô Yohashi. Uma coisa, não sei se vai dar pra colocar no vídeo, mas que eu tenho raiva aqui no Japão, é que os brasileiros sempre querem passar a perna no outro. Sabe? Aqui é normal. Meu, é demais. 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 Não, mas então. Você pensa que pelo fato de eles não estarem em um país que é nosso, você vai se comportar, mas, meu, dá vergonha. Tipo... É o que eu comentei naquele vídeo lá dos chefes, que tipo, dentro da fábrica a pessoa, só por saber japonês assim, ela meio que se acha superior, sabe? E se acha no direito de chegar e humilhar a pessoa, passar o pé nela. Sim. E não existe esse negócio de favor, sabe? Sabe? É difícil, mas sempre que você ajuda numa mudança, a pessoa vai ter que devolver isso pra você, sabe? Ou te paga, sabe? Um amigo. Não, sim. Isso daí, qualquer lugar do mundo é assim. Se eu faço um favor pra você, você vai ter que fazer um favor pra mim. Mas... Saiu do foco, velho. Então é isso. Eu acho que seria, assim... Não tem tanto corte, não tem o que editar esse vídeo. Mas espero que essa conversa, esse debate tenha sido útil pra você tirar suas conclusões em relação ao Japão, sabe? Se você pretende vir, se você, assim, quer vir ou não pra cá. Se isso mudou sua ideia, se isso me quis esclarecer alguma coisa. Espero que tenha sido útil. Sim. Comente embaixo o que vocês acham. Se vale a pena ou não vir pro Japão. Ou você que mora aqui no Japão e assistiu até o final. É verdade. Vocês que... É... É verdade. Por favor. Dá o seu depoimento aí. Mas também lembrando das coisas boas, né? Isso. Por favor, não vai só falar mal do... daqui do Japão e tal. Né? É. Então é isso. Resumindo... Vai resumir de novo? Pensa em qualquer coisa que você quer fazer. Se você tem um foco... Resumindo... Resumindo... Tem a foco. É. Agora resumindo... Leandro é... Um pouco mais de foco, só. Sério, resumindo. Resumindo, né? Resumindo do Yuji... Foco. Não, aí chegou o que eu falei. Então resumindo dela. Então resumindo o seu... F. Falo. Tá, resumindo o seu. Resumindo de tudo. Tchau, tchau.